Atenção morador de Santos, as altas temperaturas e as chuvas aumentaram as condições para o surgimento de novos criadouros do mosquito da dengue. Fique atento, faça vistorias diárias em sua casa, eliminando os focos do mosquito. Se tiver dúvidas, peça o auxílio dos agentes da Prefeitura. A dengue não pode ser esquecida, ela continua por aí. Por isso vamos trabalhar para manter a doença longe das nossas famílias. Todo dia é dia de acabar com a dengue. Prefeitura de Santos. Prefeitura de Santos.